Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha decoração de Natal, olha só como tá Tá bem legal, foi assim que eu fiz, não periquetei muita casa não Coloquei esse laser que ilumina essas luzinhas coloridas na casa Coloquei a obra de Natal ali na frente da janela Aí tem as renas, o snowman, que é o boneco de neve, e duas estrelas ali em cima É isso que eu fiz aqui na frente, vou mostrar em detalhes pra vocês Ok, então aqui está o boneco de neve, já tá soterrado pela neve Bom, aqui então estão as renas, uma mexe a cabecinha, a outra não Estão meio soterradas na neve Ali ficou meio a Virgem Natal na janela Aqui temos um cachorrinho, igual a mesma, digamos, raça das minhas cachorras, da mãe e da Shailo E uns presentes de Natal iluminados também E ali em cima tem as estrelas, olha E vou mostrar lá atrás também, que eu também coloquei um laser igual esse, só coloquei atrás Aqui também atrás da casa, gente, olha Shailinha tá ali, tá nevando, né Então eu coloquei um laser, olha, o laser é assim, ele projeta na casa as luzinhas coloridas Tá pegando um pouquinho no vizinho Então foi essa minha decoração Pra ele tá aqui, olha Tá tudo branquinho Tudo, mas a Shaila tá cagando Oh meu Deus, Shailinha, isso é hora Olha só que engraçado, né Não tá tão claro assim ao vivo Mas parece tão claro no vídeo, né É a lente Então é isso Bom, gente, então aqui é dentro, na parte de dentro, no quartinho onde eu coloquei a árvore de Natal É o meu quartinho da bagunça Que não é tão bagunçado mais É sim, olha só Bom, enfim Enfim, aqui estão os nossos presentes, né Tem... O Jeremy comprou presente pra mim E eu comprei presente pra ele Então estão todos aqui embaixo Para serem abertos Amanhã à noite ou domingo de manhã A gente tá tentando decidir qual dia a gente vai abrir E o Jeremy, como sempre, tossindo, né No nosso background Bom Aqui eu coloquei um Papai Noel também Né, essa... Bom, essa letrinha não tá acendendo, né Deixa eu acender aqui Já acabou a bateria, gente Não acredito Deixa eu trocar a bateria Aqui está, né Fica assim, acesa, fica assim, bonitinho Fica aqui do lado do Papai Noel Né Aí aqui tem o bonequinho, né O Watch Cracker Aí virando pra cá Né Tem a árvore de Natal Pequena grande árvore de Natal Todos os presentes Esse lado aqui é o meu Eu já vou te abrir Aqui é a minha árvore E lá fora, ó As renas Tá nevando Dá pra ver? Tá Tá nevando Então é isso Ali em cima tem o Papai Noel Tá virado pra lá Que eu devia ter virado ele pra frente Mas enfim Ficou desse jeito Aqui são os meus enfeites de Natal Ó Tem aqui Esse novinho que a minha amiga me deu Ela me deu esse aqui também Né Todo ano é legal ter um novo E eu comprei esse aqui, gente Olha que lindo É o sapotinho da Cinderela Não é lindo? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E pra vocês Um Feliz Natal Um ótimo ano novo E tudo, 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 tudo de muito bom Pra 2017 Pra nós Não é mesmo? Então até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau Tchau